Fala aí galera, beleza? Aqui é o bebezinho filho do Tony Stark, isso mesmo, o Homem de Ferro! E eu tô aqui na mansão Stark, mano, muito louco essa casa aqui, viu? Se vocês gostam de Ruzio Orfem de heróis, como o do Homem de Ferro e tudo mais, deixa bastante like! Lembrem-se de mandar o canal pros seus amiguinhos, uma coisa mais importante, ativa o sininho, isso! Ativa o sininho agora, agora, agora mesmo, clica no sininho aí embaixo e ativa as notificações, porque o YouTube não entrega os vídeos, né? Aí se vocês ativarem o sininho, ele entrega, é uma promessa que eles fazem, se eles não entregarem a companhia é minha, né? Fazer o que? Então bora lá pro vídeo! Epa pai, tamo chegando em casa, mano! Tamo chegando, meu filho! Já vou pular aqui, ó, blou! Pulei, meu! Oh, isso aí, esse é meu garoto! Nossa, pai! Na moral, ainda bem que você é o Tony Stark, dono das empresas, né? Dos bagulho dos Stark lá, que faz as armas, meu! Que você tem bastante dinheiro e fez esse negócio bonito pra mim aqui na frente! Sim, tem bastante dinheiro! Você gostou desse presente, meu filho? É, então, eu gostei, porque esse daqui era o meu ursinho Jerry, e ele, eu fui, eu perdi ele, né pai? Eu fui na brinca, eu fui no passeio da escola e perdi meu brinquedo, mas eu tô feliz, eu não tô triste não, não vou cheirar! Porque você fez essa escultura! Isso, o Paizão te fez um brinquedo gigantão pra você, ó! Sim, meu! Eu gostei! É o Jerry gigante! Um dia eu vou achar ele, pai! Um dia eu acho! Sim! Com certeza! Um dia você vai achá-lo, com certeza! Tá, eu vou jogar minhas coisas aqui mesmo, no cantinho! Joga tudo, joga tudo! Ó, filho, aí não! Não? Aí não, pô! Não, claro que não! Tá! Tem que guardar as coisas no lugar certo! Mas, eu vou guardar onde? Ah, no seu quarto! Ah, não! Eu tô com preguiça, meu! Eu vou guardar! Eu vou ver se minha mãe tá aqui, vou guardar na cozinha, meu! Vou guardar na geladeira! Pronto! Como assim, filho? Minha geladeira, minha mochila e os livros! Não, filho! A geladeira não é lugar de você guardar isso, não! Ô, louco! Tá bom! Ô, mãe! Oi, filho! Oi, tudo bem? Tudo bom! Ó, eu fui guardar minhas bagulhetes, né? Eu fui guardar isso aqui, ó! Eu fui guardar minha mochila, aí depois eu fui guardar meu Atlas, né? Meu livro de mapas! Nossa! E depois eu fui guardar meu caderninho também! E aí meu pai falou que não pode guardar na geladeira! É? Não mesmo? Porque a geladeira não é lugar de livro, né, filho? Nem nada do gênero! Tá! Mãe, você podia guardar pra mim depois? Por favor? Posso? Me dá aqui, filho! Tchau, ó! Ó, pega aqui! Antes... Acho que o teu pai, ele foi ali na garagem, depois tu fala com ele, depois ele vai voltar! Tietêzinho, filho! Tietê, mano! Estava com saudades do Tietê! Clá, 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 clá! Hum! Esse Tietê é muito bom, mãe! Esse Tietê é muito docinho, meu! Você é boa fazendo Tietê! Por isso que eu gosto que você faz os Tietê! Toma! E aí? Obrigada, filho! Eu também preparei essa banana pra ti! Preparou? É você que fez ela? Não, eu preparei porque eu cortei ela! Mas tá com casca? Oxi! É... Ó, meu filho, eu voltei! Não, tá cortada por dentro! Ah, tá! Colocou o quê? Tá cortada por dentro! Ah, tá! Beleza! Valeu, mãe! Tá, tchau, filho! Eu vou comer toda a bananinha aqui, é bem nutritiva, tá bem? Ô, pai! Filho! Vamos lá! Oi! Fala aí! Você guardou suas coisas direito? Guardei! Ó, e minha mãe falou que era pra dar essa banana pra você comer! Tá bom, né? Tá? Eita, me livrei da banana! Tá, pai! É... A gente poderia ir lá embaixo, né? Na seu laboratório, eu gosto bastante! Tá, filho, mas não vai mexer em nada, hein? Tá bom! É porque, assim, é... Eu gosto muito das suas armaduras, né, meu? Uou! É... Olha essa porta que da hora! Ela quebra sozinha, depois ela desquebra! Sim, tecnologia Star, que sabe como é, né, meu filho? Oh, my God! Sempre que eu chego aqui, meu... É muito brilho nos meus olhos! Porque essas coisas brilham muito, meu... É muitas luzinhas, vou até sentar pra analisar a situação aqui, ó... Meu Deus! Isso é um laboratório de verdade, mano! Até porque tem cozinha aqui, ó... Tem uns bagulho aqui que você guarda, ó... Das horas, mano! Só que, acho que... Oh! O que é isso? Vou guardar! Filho! Da hora! Filho! Vai, vai, vai! O que é que vocês estavam mexendo ali? Não, tava vendo se tinha alguma coisa pra comer! É, moleque! Tô de olho em você, hein? Tá! Pai, esses computadores são muito loucos, mano! Eles são de última geração, né? Última geração Stark, filho! Mano, que louco! É... Meu pai é o Tony Stark e ele tem os computadores mais loucos do Brasil, Guarani, ó... Filho! Sabe quanto custou esse computador aqui? Quanto, quanto, quanto? 45 bilhões de dólares! Faleci! De tão caro que é! Oh, meu Deus! Tá, é só brincar... Vou te dar uma bananada! Ah, não! Oxi! Eu não gosto de banana, pai! Ó, tá! É... Tantos dólares esses negócios custam, hein, meu? Tá bom! Ó, deixa eu te falhar... Hum... Eu gosto tanto de ver esse daqui... Não vai mexer na armadura, não, hein? Conta pra mim as histórias dessas armaduras, meu! O que que você fez com elas? Essa daqui, por exemplo... Bom... Eu gosto tanto que você conta a história... Essa armadura aqui, meu filho, eu usei ela para proteger o senador de ataque dos terroristas que teve... Nossa, é verdade! Porque essa armadura solta chamas pelas mãos e você botou fogo em tudo, né? Nos caras... Sim! Nos carros deles e tal... Dá as horas! Você tem que proteger a vida do senador! Muito louco! E essa daqui? Nossa, essa eu gosto, mano! Nossa, essa é da hora! Meu filho, essa daqui foi aquela vez que estava para cair um meteoro aqui sobre a terra e eu tive que usar essa minha armadura para conseguir pará-lo! Sim, essa daqui é aquela lá que tem uns propulsores muito rápidos, né? É aquela que é muito rápida, mano! Ela é um foguete, literalmente! Ah, e essa daqui eu acho da hora porque foi os primórdios, né? Foi a primeira armadura que você fugiu da caverna lá dos caras loucos, né, meu? Essa foi a minha primeira versão, né? A primeira versão da minha marca, mas sabe como é, né? Eu gosto de deixá-la aí apenas para relembrar os velhos tempos, pois ela já é ultrapassada Olha, ultrapassada! As outras! Como é que é? Ultrapassada! 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 Isso daí! Mas ela é bonita! Olha, não leva mal, não, viu? Deixa eu falar com ela! Não leva mal, tá bom? É, nós é de buenas aqui! Meu pai fala essas coisas... Sei lá por quê! Ultrapassada! Pode ser que ela fica triste, né? Oi, mãe! Sim! Filho, filho, oi! Eu vim aqui primeiro checar se tu comeu a banana e também eu vim te oferecer uma torrada! 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 É bom! Oi, amor, quer alguma coisa para comer? Essa banana aqui? Filho! É! Caramba! É, eu dei a banana para o meu pai porque eu não queria comer! Tá, já contei! Pronto! E a torrada também não quero! Ai, ai, ai! Porque eu tenho outra coisa melhor aqui! Ó, o que você tem aí, moleque? Nada! Ô, pai! A gente podia ir lá fora, né, meu? Lá nos bagulhos dos aviões! Ah, você quer dar uma olhada nos aviões, aquelas coisas? Sim, meu! Caramba! Essas armaduras são muito loucas! Vamos lá! A gente podia dar uma voltinha! Tá, eu já vou! Calma aí! Deixa eu amarrar meu sapato! Já vai subindo! Tá bom! Ai, deixa eu amarrar aqui! Demora não, viu? Eu não tô de sapato! Meu pai entendeu isso! E eu só queria mesmo! Era vestir um pouquinho! Ô, mas tá muito larga em mim essa! Ai, olha! Minha cabeça tá toda torta! Uou, tá bom! Nossa, mano! Estou descontrolado! Eita, pega! Ai, não tô conseguindo mexer direito! Ai, é muito forte! Filho! Que barulho é esse? E aí, pai! Uou! Filho! Você tá usando minha armadura! Bagulho que tá louco! Tira minha armadura! Ando logo! Ai, da hora! Uou, tá voando! Uou, tá voando! Vou te botar de casco durante um ano! Jerry! Olha eu aqui em cima! Ah, moleque! Ai, pai! Não precisa nem de avião agora! Pega uma armadura lá! Vamos voar comigo! Eu vou te pegar! Vamos! Eu vou te pegar! Vai pegar! Vai pegar eu mesmo? Eu quero ver! Você vai ver! Eu quero ver! Eu vou voar ali perto dos aviãozinhos! Vou sim! Você não sabe da nova versão da Mark, não? Não! É! Essa daqui é a que você usa... A armadura vem até mim! Sério? Armadura! Eita, miséria! Ai! Vou apostar corrida com meu pai! Vem me pegar, pai! E aí, papadinha! Eu quero ver me pegar, meu! Eu vou te dar um olé! Muito bom! Aqui, ó! Ai! Que isso, pai! Não atire em mim, não, bicho! Quer brincar, filho? Eita, pega! Eu vou te dar também! Uou! Eita, miséria! Tô, 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 tátô, tô! Ah! Da hora, mano! Pa, para, pa, para, pa, pa, para... Que bom! Para, pa, 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 pa! Ih, ih, ih! Tá ruim, hein, filho? Ah! Eu não sei mexer nessa badarazca, não! É, filho, é melhor você me devolver, viu? Eu vou te devolver, foi mal, pai É, acho que essa coisa aqui não é coisa de gente grande, não Eu vou tirar esse capacete pra comer uma maçã aqui, ó Não, 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 vai não tirar Ai, meu Deus, filho Ai, filho Oh Olha isso, que bagulho feio, pai Vem me ver aqui, ó Vem ver Olha, eu não tenho cabeça Mãe, vem cá, mãe Corre aqui, meu Deu ruim Eu fui tirar a capacete pra comer uma maçã dourada que eu achei E daí a armadura não funciona se não tiver crom preta, né? Porque aqui a gente tá no Minecraft Oh, eu tô cego agora Que isso? Tô cego, meu filho É, pronto Eu coloco a armadura Ai, meu Deus Eu tô cego Galera, deixa o lag nesse vídeo Bugou tudo aqui minha tela Ó, quem gostou desse Ruziar Family aqui, ó Da família do Iron Man Né? Deixa bastante like A minha mamãe foi a multi E o papai E o Tony Stark Ele foi o Cobotes Passem no canal dos dois, beleza? Verdade Ô, pai O que você achou de eu ter pego a armadura sua? Você é muito levado, moleque Ó, devolvi aqui, ó Devolvi Agora não me bate não, amor Porque você tá com a armadura, meu Ó, tá aí sua armadura É Eu precisava de uma armadura, gente Que fosse do meu tamanho Se vocês quiserem Num próximo vídeo Se vocês deixarem bastante like Eu venho com uma armadura do meu tamanho, beleza? Até mais, galera Vé Ô, sem banana, meu Já falei que não gosto Ai, esses meus pais Vou te dar a bananada, viu, moleque? Vou te contar Falou, galerinha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti